Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje eu vou mostrar pra vocês algo que eu acabei de ver, meu, e achei do caramba Sim, ao que parece aí, a galera que recebeu o Xbox Series X, não sei se todos, mas pelo menos ao que parece esse maninho sim Recebeu também aí uma cópia de mídia física de Assassin's Creed Valhalla E ele faz pra nós unboxing, tá? Então antes de qualquer coisa, esse vídeo, já vou deixar o link dele, o vídeo original, né? Pra vocês aqui na descrição, do The Pap G Funk Eu não conheço, não conheço, mas eu vou já aqui me inscrever no canal dele pra conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do cara Vou já deixar meu like aqui também E vamos ver, cara, vamos ver alguns trechinhos, só pra poder, né, matar a nossa curiosidade De como é a mídia física de Assassin's Creed Valhalla Depois não se esqueçam de ir lá, se inscrever também, né, dar aquela força pro maninho, tá? Então bora lá, deixa eu colocar aqui Aqui ele tá falando, né, tal que ele recebeu Olha lá Olha lá, ele recebeu Depois, galera, vocês veem o vídeo completo dele, beleza? Eu não vou deixar aqui com áudio Mas aqui ele tá falando, né, olha que legal, mano Essa é a versão, né, pra Xbox Series X As informações 4K, Ultra HD, HDR, Smart Delivery Essa é a versão padrão Pelo que eu tô vendo, né Tem várias versões do jogo Mas essa daqui é a padrão Olha atrás Become a Legendary Viking Raider Algumas cenas do próprio jogo, tal Aquelas imagens publicitárias que a gente já viu, né Ali tá falando que... Peraí, volta aqui Ó, essa versão já vem, né Com o bônus O caminho do Berserker Aí outras informações Repetindo o que já tava lá na frente, né Otimizado pra Xbox Series X Se você tem ele pra Xbox One Você vai poder, né Baixar a versão lá Quando tiver o novo console O Smart Delivery O seu save O esquema de você poder continuar jogando Tudo certinho, beleza É essa aqui O Smart Delivery Essa aqui é a opção de você poder Baixar depois A versão mais chique Vamos assim dizer Mais atual, né E também com o seu save lá Aquele esquema todo da hora Sem você precisar começar do zero 4K HDR 10 Vídeo Single Player Impulse Triggers Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Que nem eu falei Eu não vou passar o vídeo inteiro Tá, pessoal Depois vão lá E deem uma espiada Tá bom Ele vai explicar Algumas coisinhas É legal vocês verem Mas aqui a ideia mesmo A gente vê o unboxing em si Olha aí, galera Olha que coisa mais linda, mano Assassin's Creed Valhalla E olha só, mano Cara, que legal Que legal Ai, que invejinha Ai, que invejinha, mano Esse cara já tá jogando o game Com certeza Puta merda Que invejinha Olha lá Legal, né Vem também ali Uns encartezinhos Falando sobre os bônus Que tá vindo nessa edição Então, olha lá Vem com o Uma missão bônus Que é o caminho do Berserker A gente já sabia Esse aqui Que isso, cara Ó, mais missões Ah, não É a mesma coisa, pô Tá escrito em outras línguas Falei, caramba, mano Quatro missões do Berserker Não, não, não Aqui tá em português Ó, a trajetória do Berserker Missão bônus Tá em várias línguas Ok Cara, olha como é que é Ah, olha que legal, galera Provavelmente a gente vai poder Se quiser, né Pode inverter Ah, o encarte Aí ele vai tirar Olha aí Por dentro E aí se a gente quiser A gente vira Massa, massa demais Olha só Da hora Bom, galera É isso, tá É bem rapidinho mesmo Eu não quero mostrar o vídeo inteiro do cara Até porque Não tem graça nenhuma, né Meu Pô, todos os créditos Tem que ir pra esse maninho, tá Então vão lá Curtam Assistam inteiro Vejam os detalhes Mas eu tinha que trazer pra vocês É que nem se fosse um trechinho Pra vocês terem uma ideia De como está A mídia física Da versão básica De Assassin's Creed Valhalla Não se esqueçam de deixar o like aqui E também lá no vídeo do maninho Beleza Um forte abraço Ah, não se esqueçam de me seguir lá no Twitter Beleza Ó, o link tá aqui Nossa O link tá aqui na descrição Não se esqueçam de me seguir lá Tá bom Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye